Hoje na Oligoflora nós vamos falar da importância da gente se sentir mais bonita, né Regina? É muito importante isso pra mulher, aproveitando que a gente está no mês internacional da mulher, né? Eu acho que todo dia tinha que ser dia da mulher, né? Também acho. Toda mulher merece, né? É um ser especial mesmo, né? Mas já que a gente tem um mês só pra gente, por que não aproveitar e se cuidar agora? Faz quanto tempo que você não se dá um presente? Isso, faz toda a diferença, né? Quanto tempo que você não se cuida, que você não se sente bem, né? Que você não se sente feliz, seja com a aparência, né? Seja com o seu corpo, com o seu bem-estar, com a sua qualidade de vida, né? O estresse no trabalho, a família, os filhos. Chega uma hora que a gente precisa, né? Por as coisas na balança. Exatamente. E vê que precisa também se cuidar pra poder cuidar dos outros, né? Exatamente. E a oligoflora, ela prima muito pela questão do cuidado, do tratamento não invasivo, do tratamento eficaz, principalmente, né, Regina? Natural, sem medicamento, sem agredir o corpo, né? E extremamente eficaz, né? Porque aqui você tem resultado sem radicalismo e se sentindo bem. E falando em tratamento não invasivo e eficaz, o laser é o campeão no momento, né? É verdade, porque todo equipamento, né, que se tem no mercado, dói, né? É uma sensação muito desagradável, risco de queimadura, de manchar a pele. Quem tem pele morena e negra não pode fazer, não é seguro. E o laser que a gente trabalha aqui, não, ela é totalmente diferente. É depilação definitiva, sim. É laser de diodo, sim. Porém, com uma tecnologia bem mais avançada, que não agride, né, a pele, não queima, não tem risco nenhum. É uma sensação extremamente tranquila pra qualquer região do corpo. Que bom. E é eficaz, né? É eficaz, é definitiva. Exatamente. Tem uma promoção agora muito interessante que é pra axila, né? Exatamente. Ou é pra outras partes do corpo também. Precisa vir fazer uma avaliação aqui pra gente ver exatamente, né, o tamanho da região, tudo, né? Mas axila é uma área muito procurada pelas mulheres, né? Então a gente tem uma promoção muito boa, que é imperdível, né? Quatro sessões, que é o mínimo que precisa fazer, né, pra você ter um resultado definitivo. Só 299. E ainda parcela em seis vezes. As quatro sessões? As quatro. E ainda em seis vezes? Em seis vezes. Então é pra vir fazer mesmo. Não tem como não fazer. Já pensou? Não ter mais pelos. Preocupação. Se livrar. Ai, vou colocar uma blusa de alça. Ai, eu preciso pensar que não fiz a depilação, né? E legal que é se livrar da dor da depilação. Seja ela laser, seja ela cera, seja o que for. É, exatamente. Agora, o bom da oleboflora também é essa questão de emagrecimento, né, Regina? Que eu acho que veio revolucionar essa área, né? De emagrecer com saúde, emagrecer e continuar magra. Que é o que todo mundo quer. Que é o que todo mundo quer, né? Porque a gente segue uma linha de nutrição funcional, que hoje em dia, né, todo mundo tá vendo que é o que realmente dá resultado, né? Que é o que realmente funciona, né? Voltada pra desintoxicação do corpo, né? E manutenção disso. Que depois que a gente para, né, de agredir o nosso organismo, é muito natural a gente manter, né? A alimentação e consequentemente manter o peso. Exatamente. Então é muito gostoso, né? Não é dieta restritiva, não passa fome. Tudo que a gente retira da dieta é aquilo que faz mal. Então, só, mas em compensação coloca tanta coisa que faz bem, tanta coisa gostosa, tanta coisa boa. Que depois sente vontade de continuar. Todo mundo continua, né? Vira um hábito, né? Exatamente. Então mantém, né? Consegue, né, perder peso e manter. E com o auxílio dos aparelhos faz isso de forma localizada. Então modela o corpo, reduz medidas, melhora muito a celulite, né? Até com os produtos que a gente usa pra isso, né? Então os resultados são ótimos. Agora, você pode se dar um presente, então? Uma depilação definitiva, laser, você pode se dar como presente. Um emagrecimento, né? Um pacote de emagrecimento onigoflora ou um bom presente também gostoso pra gente comprar, né? É o pacote, a sessão relaxante, o Spadei. O Spadei, né? A gente montou uma oferta, um pacotinho pra você fazer aqui, passar um período do dia aqui com a gente. Onde você vai fazer uma massagem relaxante pra desestressar, né? Que delícia! Um lifting facial, que é uma massagem modeladora no rosto, né? Também pra ficar mais bonita, né? E uma agomagem corporal, que é a esfoliação e hidratação do corpo todinho, né? Então você vai fazer esses três procedimentos, né? De R$199,00 por só R$149,00, né? E ainda vai ganhar uma sessão de mantos. Ai, que delícia! Então aí já começa a emagrecer. Olha esse carinho, né? Já começa a emagrecer. Já reduzindo medidas também. A sessão do mantos, né? Pega o telefone e liga pra oligoflora pra você se dar um presente. Ou se você quiser presentear marido, presente a esposa, né? Com um presente oligoflora, 3377-4770. Liga pra oligoflora. A oligoflora fica aqui na Santa Cruz, quase na Carlos Botelho. É Santa Cruz no número 60. Oligoflora, aproveite. Mês de março é o nosso mês, meninas. Presenteem-se e muito. Obrigada, Regina. Obrigada.